Fala pessoal, beleza? Eu sou o Hermano do Tráfego e hoje eu quero trazer para vocês uma estratégia básica, simples que dá resultado para nós aqui na nossa empresa de tráfego para fotógrafos. A gente testou, validou, traz aqui para vocês, praticamente a gente abre a nossa caixa preta do que funciona e o que não funciona e mostra para vocês de forma clara e objetiva para você não cometer os mesmos erros que a gente. A gente já testou, já validou, é só você pegar e aplicar. Mas antes de explicar essa estratégia, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal aqui embaixo deixar o seu like e ativar as notificações para sempre que tiver vídeo novo no canal você receber. É claro, se você gostar desse conteúdo, se você não gostar é só dar um script, é isso mesmo, é só você dar um descrever. Nossa, um descrever é boa, hein? Mas vamos para o que interessa, tráfego para fotógrafos. Hermano, como assim? Me explica aí como é que você faz suas campanhas de tráfego para fotógrafos, o que tem funcionado por aí. Eu sempre começo pelo começo. Pois é, eu começo pelo começo. Quando a gente fala sobre tráfego, a gente tem que ter um objetivo claro. O que a gente está vendendo, beleza? Para quem a gente está vendendo? Então, o tráfego para fotógrafos inicia pelo objetivo. O que eu vou vender? E aqui eu trouxe alguns exemplos do que vender. Por exemplo, eu estou vendendo um ensaio para gestante, eu estou vendendo ensaios para casais, eu estou vendendo ensaio de newborn, que é a criancinha, de criança, de recém-nascido. Eu tenho ensaio de casamento. Aqui eu trouxe quatro exemplos que a gente mais tem usado aqui e que a gente mais vende na nossa empresa para os nossos clientes, tá? Mas vocês podem ter ali fotógrafo para evento, fotógrafo para não sei o que, para não sei o que lá, tá? Eu trouxe esses quatro exemplos aqui. Então, tudo começa pelo objetivo. O que eu vou vender? Por quê? Porque se eu vou vender tráfego para gestante, é um tipo de público. Se eu vou vender para casal, é outro tipo de público. Newborn é outro tipo de público. Casamento é outro tipo de público. Eu não vou falar aqui sobre público, tá? Eu vou te dar uma estratégia que vem funcionando, vem funcionando muito, e os públicos eu deixo com você, porque você tem que entender quem você quer atingir, tá? Beleza? Depois que eu sei o objetivo e o que vender, eu quero descobrir o que funciona mais. Correto, irmão? É isso aí. Onde que eu vou anunciar, tá? O que mais tem funcionado para nós nas nossas estratégias de tráfego para fotógrafo? O melhor canal que vem se destacando é o Facebook e o Instagram. Irmão, mas vocês não testaram o Google Ads? Nós já testamos o Google Ads, mas o que mais tem trazido resultado para nós é o Facebook e Instagram. Geralmente, 90% a 98% das pessoas que contratam um serviço de fotografia são do nicho feminino. Então, as pessoas tendem a ser mulheres, tá? Então, elas estão muito no Facebook e no Instagram. Eu acredito que esse é um dado bem importante para vocês entenderem também. A gente roda campanha no Google Ads mais para brand, mais para autoridade. Mas o que traz leads de verdade e que converte em venda tem sido muito mais o Facebook e o Instagram. É por isso que eu vou falar sobre eles hoje aqui, tá? Então, onde que a gente vai anunciar, tá? No Facebook e no Instagram. E que tipo de campanha que tem funcionado para nós aqui, tá? Campanha de mensagem para o WhatsApp Business. Essa é a campeã. É a que mais tem funcionado na nossa empresa para os fotógrafos que a gente já tem. Então, campanha de WhatsApp Business. Você vai lá no gerenciador, cadastra o seu WhatsApp, baixa na Play Store o WhatsApp Business e anuncia através de campanha de WhatsApp, campanha de mensagem, tá? Então, vai lá no Facebook, campanha de mensagem, WhatsApp Business. Essa tende a funcionar muito bem. Custo por lead médio, irmão? Cara, gira em torno aí de 2 até 10 reais o custo por lead. Mas o ticket de um fotógrafo, geralmente, ele é mais de 150 reais. Então, a gente vale a pena anunciar, vale a pena pagar esse custo por mensagem que lá na ponta dá um baita resultado, dá um ROI positivo, tá? Tráfego para o perfil do Instagram. Então, a gente bota o link do perfil do Instagram nas campanhas também e roda tráfego para um ganho de autoridade, levando pessoas para o perfil. Em contrapartida, é muito importante você ter boas fotos no seu perfil do Instagram. Tráfego com link API. Irmão, como assim? A gente vai lá, gera um link no próprio gerador de link, tá? E bota o link do WhatsApp no anúncio. Ou seja, a pessoa arrasta para cima, entra em contato pelo WhatsApp também. É um pouco diferente da campanha de mensagem, porque a campanha de mensagem já é vinculada com o WhatsApp e a campanha de tráfego não é necessariamente mensagem. A gente está dizendo tráfego. Tráfego é levar as pessoas para um determinado lugar, para uma determinada situação, tá? Campanhas de alcance a gente também utiliza bastante, por quê? Campanhas de alcance, para nós, geram autoridade e também lembrança. Todas as vezes que você vai contratar um serviço, você contrata primeiro aquele que passa na sua cabeça. Então, se a gente está martelando a mulherada, se a gente está martelando no Facebook e no Instagram, que a gente é fotógrafo, que a gente tem o nosso serviço, que as nossas fotos são boas, quando eles precisarem desse serviço, eles vão lembrar de você. Então, é importante você rodar campanhas de alcance. Hermano, por que alcance, não envolvimento, não videoview? Alcance, o custo por mil impressões é muito mais baixo. Então, a gente está pagando para alcançar as pessoas. Então, vale muito mais a pena a gente pagar por mil impressões, pagar por, de fato, alcance, do que pagar por uma curtida, por um like, tá? Então, eu digo para vocês, campanha de alcance, campanha de tráfego, campanha de mensagem, são as que mais funcionam para fotógrafos aqui na nossa empresa, tá? Eu estou abrindo o meu livro e passando para vocês, tá? Vamos lá. Depois de aonde anunciar, a gente vem para a parte dos criativos, né? O que mais tem funcionado aqui de tráfego para fotógrafos? Como que eu vou ajudar vocês aqui, ó? Antes, eu quero até mostrar para vocês aqui, ó. Não, primeiro eu quero explicar, ó. O que a gente tem usado de criativo que realmente funciona? Fotos maravilhosas com o preço. Então, a gente costuma colocar o preço no ensaio, quanto que custa tal ensaio, mas, além de colocar o preço, a gente coloca o que vai nesse ensaio. Ah, vai duas fotos, ah, vai dez fotos, mais roupa, mais maquiagem. Então, a gente coloca essas informações no criativo, tá? Somente fotos do ensaio, então, tipo, somente uma foto que você já bateu, que você considera uma boa foto, também gera muito resultado. E vídeos dos bastidores de um ensaio. Então, as pessoas gostam muito de ver o bastidor, né? Como que vocês trabalham, como que vocês estão ali batendo as fotos e tudo mais. Então, esses três criativos são os que mais funcionam. Mas eu não quero deixar só na fala. Eu quero mostrar pra vocês alguns criativos de um cliente nosso que tá rodando aqui, tá? Então, aqui, ó. Mostrar pra vocês, tá, pessoal? A gente costuma colocar, ó, ensaio de gestante, valor, e o que que tá incluso nesse ensaio, tá? Então, a gente trabalha aqui, ó, também com vídeo, tá? Nesse vídeo aqui, a gente tá mostrando os bastidores de um ensaio fotográfico. Então, a gente tem ensaio externo, a gente tem ensaio no estúdio. Então, diversas modalidades. A gente tem o Kits também, né, que eu não citei ali, tá? Mas o Kits também é muito bom. E você pode ver, ó, a gente tá rodando só foto de criança, foto com o preço, só foto de criança, vídeo de bastidor, vídeo com o preço, e uma jogada muito boa que a gente faz é essa. Variar bastante o criativo, testar bastante a foto, e o criativo fazem total diferença pra você ter resultado. Com esse exemplo que eu já te mostrei aqui, ó, não é nenhuma novidade, você pode vir na biblioteca de anúncios e olhar o que que os fotógrafos estão anunciando pra você fazer um benchmarking e tirar referência, certo? Então, criativo, foto maravilhosa com o preço, somente fotos de ensaio, vídeos dos bastidores de um ensaio, tá? Vende muito. Eu tô te falando isso porque nós já testamos e validamos essa estratégia, tá? Tá, vamos recapitular aqui. Eu tenho o meu objetivo claro, o que que eu quero vender, né, o que que eu quero atingir. Eu já sei aonde eu vou anunciar e as campanhas que eu vou utilizar. Eu já sei que tipo de criativo que melhor funciona. E agora eu vou te falar de um pilar importantíssimo, mas importantíssimo mesmo. Pessoal, o atendimento faz total diferença na hora de você começar a fazer tráfego pro teu estúdio de fotografia ou se você é autônomo. Por que que eu falo isso? Porque o atendimento é o que vai gerar venda de fato pro teu negócio. Eu posso levar uma chuva de leads, eu posso levar 200 leads, mas se você não tem um bom atendimento, você não tem um controle, você não vai conseguir converter esses leads. Eu falo isso porque a gente já teve essa experiência, tá? Eu já levei mais de 400 leads num mês pra uma fotógrafa e a gente não conseguiu converter às vezes porque não tinha um bom atendimento. Porque a mesma pessoa que batia fotos era a que atendia, que cuidava do filho, que fazia não sei o quê. e isso impacta no resultado do tráfego pago. Então falando de atendimento, eu levo os leads pra vocês fotógrafos, vocês têm que ter. Pelo amor de Deus, a gente tá em 2021. 2021. Nossa, 2021 não, né? 2021. Vocês precisam ter um CRM. Hermano, o que que é um CRM? Galera, o CRM é um controle onde você faz o controle do passo a passo da jornada do seu cliente dentro da sua empresa. Então aqui no CRM você vai colocar os leads que chegaram, objeções, comportamentos, venda, oportunidade perdida. Então é necessário você ter muita atenção nessa parte. Atendimento, receber os leads no WhatsApp, passar pra um CRM, entender as objeções, os comportamentos, se rolou venda e as oportunidades perdidas, tá? E mais do que o atendimento, é o controle dos leads. Então pro gestor de tráfego é muito importante. Se você vai apertar o botão hoje pra iniciar uma campanha no Facebook e no Instagram, você já tem que criar uma planilha no Sheets pra controle diário de leads que vão chegar. Então você vai lá, bota lá, dia 1º do 7, hoje é que dia que a gente tá gravando esse vídeo? A gente tá no dia 28 do 6. Então vai lá, dia 28 do 6, 12 leads, 12 leads chegaram. No dia 29 do 6, 14 leads. Tem que ter esse controle de leads, extremamente importante pra você saber a sua média mensal de leads diários, pra quando você for escalar, querer aumentar esse volume de leads, você ter clareza nos dados. Então, muitos pecam aqui, tá? atendimento e controle de leads. Foquem nisso, tá? Se você tiver um CRM ou você tem alguém que atende que vai colocar um CRM na sua empresa ou você tem que colocar um CRM e dizer pra atendente assim, ó, os leads tem que cair aqui dentro do CRM e pro gestor de tráfego tem que ter uma planilha de controle diário de leads pra nós observarmos quantos leads estão chegando por dia, tá? Recapitulando aqui, então, pessoal, a gente tem o objetivo, o que a gente vai vender? Então a gente vai vender fotografia pra gestante, casal, limbo, em casamento. A gente tem aonde anunciar que eu abri o jogo aqui do que mais funciona pra nós. Campanha de mensagem, campanha de tráfego pro Instagram, campanha de tráfego pro WhatsApp e campanha de alcance pra gerar autoridade e lembrança. Criativos, fotos maravilhosas com preço, somente fotos do ensaio e vídeos dos bastidores de um ensaio. O atendimento, eu aconselho você ter uma pessoa pra fazer o atendimento dos leads, levar essas pessoas pra um CRM e entender tudo que tá acontecendo etapa por etapa nesse CRM. Controle dos leads, progestor de tráfego, tem que ter uma planilha de leads diários pra você entender como é que tá esses leads, o volume de leads. E agora eu trago uma dica muito importante pra você aumentar a sua conversão dos leads que estão chegando. O que a gente tem feito aqui? Produção de conteúdo no Instagram, um perfil ativo no Instagram faz total diferença, faz com que você tenha mais resultado. Isso é comprovado, a gente tá identificando um padrão aqui que clientes que produzem conteúdo tem mais resultado. Por quê? A gente leva a pessoa pro WhatsApp, né? Mas ela vê o anúncio e ela não quer ir pro WhatsApp, ela vai clicar, vai ir pro teu Instagram ou pro teu Facebook. Se elas chegarem lá e você não tiver um perfil atrativo, um perfil agradável, não tiver produzindo um conteúdo legal, você não vai gerar autoridade. Consequentemente, ela vai pegar e vai embora. A gente gastou esse dinheiro e ela não entrou em contato e a gente não vai converter essa pessoa, tá? Jogada muito boa é a jogada de ticket mais baixo pra vender foto extra. Então, a gente realmente tem três ou quatro tickets que a gente tá rodando, a gente roda um mais baixo. Por exemplo, a gente roda uma isca. É como se fosse uma isca digital, né? Tô dando um e-book de graça, ou tô dando um e-book de R$29,90 pra depois vender um curso de R$500. É mais ou menos isso que a gente faz. A gente vende lá um ensaio de R$150 pra pessoa entrar em contato. Quando ela entra em contato, ela não consegue comprar só cinco fotos, porque a mulher errada realmente quer levar R$10, quer levar R$15, porque as fotos ficam muito boas. Então, é uma jogada, fazer essa jogada pra jogar o ticket mais baixo. Se a pessoa quiser o ticket mais baixo, beleza, tá tudo certo. Mas tem dado muito certo nas fotos extras. A gente consegue ter um bastante resultado em relação a isso. Ter uma vendedora no time maximiza o atendimento e você consegue ter mais resultado. Então, ter uma vendedora é extremamente importante pra você fotógrafo, tá? É o próximo passo pra você conseguir faturar aí uma grana legal e aumentar o seu faturamento. Então, essa foi a minha estratégia, tá? Eu não falei aqui de públicos, tá, pessoal? Porque eu acredito que vocês estão na região. Se eu fosse falar de públicos, eu teria que falar do público de gestante, de casal, newborn, casamento. Mas, já pra dizer pra vocês, gestantes, vocês conseguem... Se vocês têm uma lista de clientes, subir pra dentro do Facebook é extremamente importante. Você pode puxar interesses, comportamentos que o público de gestante tem, por exemplo, bebê, mamadeira. Quando eu falo de casal, você pode pegar as pessoas que estão em relacionamento sério dentro do Facebook Ads. Já dando as dicas dos públicos pra vocês, ó. Newborn, você pode pegar pais recentes de 0 a 12 meses, pais recentes de 1 a 2 anos, pais recentes de 3 a 5 anos. Então, é um nicho muito bom de você trabalhar e é difícil não ter resultado com tráfico pra fotógrafo. Tô falando da real. Casamento também você consegue pegar lá as pessoas que estão casadas e colocaram no Facebook, tá? Esse foi mais um vídeo do Hermano do Tráfico. Peço que vocês se inscrevam no canal. Deixem aí o seu comentário se vocês gostaram, se eu consegui clarear a mente de vocês aí. Eu acredito que, ó, essa estratégia aqui é impossível você não ter resultado se você sair e aplicar hoje. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. É nozes!